Deu tempo Não, deixa o Steve aí Deixa ele e faz Não, solta Aí Steve, cadê você? Steve Que susto Falamos queridos e queridas Como é que vocês estão No vídeo de hoje Nós estamos aqui jogando o jogo DIV Bom, pra quem não sabe Deep é um jogo de tubarão Humanos contra tubarão É um jogo onde você tem Que escolher Certos modos de jogo Ok E, consequentemente Escolher em assumir O controle de um tubarão Ou de um humano Lembrando que esses Essas duas formas de controle São contra O tubarão versus o mergulhador Vamos começar aqui primeiro Com o mergulhador E depois a gente vai Com o tubarão E nos outros episódios A gente confere aqui Os outros modos Ok Então Vamos começar aqui Com o mergulhador Lembrando Estou no modo GeForce Now Ok Que é comandado pelo celular Tá bom Então não Vamos esperar tempo Muito bem Vamos lá Temos que escolher aqui O nosso mergulhador Tem algumas opções aqui Mergulhadores Pra gente poder escolher Né O A Marissa O Carlos Eu vou escolher aqui Essa aqui ó Que o equipamento dela É Parece mais bonito Junto com esse daqui também ó Mas esse aqui eu acho mais bonito Vamos Continuar aqui Vamos selecionar Nossa arma Eu vou começar com essa aqui Por enquanto Tá E vou selecionar aqui O modo de marcar Que Na minha opinião No início agora É o mais interessante Os outros São até Mais tranquilos Só que como a gente tá começando agora É bom de ter esse Vamos começar aqui Tá Todo mundo pronto Que a partida Vai começar Vamos lá Vamos ativando aqui Os controles Nós temos que Seguir O Steve Porque ele que vai Nos auxiliar A gente vai colocar Os tesouros Diante dele ó Tem outros mergulhadores Aqui comigo Vamos lá Olhando sempre Para todos os lados Para nenhum tubarão Pegar a gente Ó O Steve tá abrindo As portas A gente vai pegando aqui Os tesouros ó Eles vão pegando tudo Eu vou pegando tudo E não deixa nada pra mim Vou pegar aqui O tesouro Meu Deus Um deles gritaram Ai meu Deus Morre Caramba O que aconteceu Muito bem A nossa equipe Tá aqui Investigando Ver se acha O tesouro Como vocês tão vendo Eu tô com duas pistolas Aqui agora Meu Deus Me solta Bem na hora Que eu tava falando Cara Que susto Vou voltar aqui Estou atirando em algum tubo Meu Deus Meu Deus Ainda bem que eu subi Que eu vou Ai Matei Consegui matar Nossa Ele veio pra cima De mim Cara A minha vida Tá boa Eu consegui acertar ele É muito difícil Acertar pelo GeForce Vamos lá Seguindo aqui O Steve Ele tá lá em cima Ó Foi embora Vou olhando aqui Ó Fica pra trás não Mano Vem 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 Fica pra trás Não Porque Aqui não é muito bom Não Vamos caçar aqui Tesouros Opa Opa O Steve Meu Deus Caramba Vai morrer Vai morrer Vai morrer Mori O tubarão atacou Outro Vocês ouviram Ele que Meu Deus Pegou outro Ele veio pra cima De mim Aí Matei Só que eu ainda Tô sangrando O Steve Não espera O Steve Não espera Aí pronto Ele parou Ele parou ali Um pouco Seria bom Eu me curar Mas eu não tenho Opa Aí mataram o tubarão Mataram Caramba Vocês viram Tinha um tubarão ali Ó Tô sangrando Ó Olha lá Olha o sangue Aqui ó Isso não é muito bom Eu tô perdendo vida Não tem Não tem nenhum kit Aqui pra mim Poder usar Opa Ali Ah Tá apetado a pedra Não mataram ele ainda Ah não Mataram Mataram Vamos lá Vamos lá Steve Tá 55% Ali A pesquisa Que ele tá pegando Tá pegando Alguns dados Ali A gente tá meio que Protegendo ele Porque os tubarões aqui São muito agressivos Aproveitando que a gente morreu A gente vai vender Aqui a nossa arma Pra poder comprar Outra Vamos selecionar Aqui Essa arminha Aqui ó Ó Essa arma É interessante Ah Não deu tempo Não Deixa o Steve Aí Deixa ele E faz Não Solta Aí Steve Cadê você Steve Ah Que susto Ah Eu não acredito Que a gente morreu Olha isso A nossa evolução Não conseguimos nada Vocês podem ver aqui ó O gráfico azul É o nosso Enquanto o vermelho É o dos tubarões E eles tiveram Uma evolução Muito grande Agora Muito grande Pra vocês verem né Nunca é fácil Tá tudo muito legal Tá tudo muito bacana Tá tudo Tacando terror Mas agora Quem vai tacar terror Nos seres humanos Vai ser eu Porque agora Vamos jogar Com o tubarão Né E vamos aí Tacar o terror Nos seres humanos Nos mergulhadores Então Vamos lá Muito bem Estamos controlando Aqui agora O tubarão branco Ok Um tubarão Bem conhecido Aí Né Pra quem é fã De tubarões Aí pelo mundo Né Por ele ser considerado O rei dos tubarões Assim como o Tiranossauro Rex Né E também Por muitas pessoas Acharem que ele É um É uma evolução Do Megalodon Né Que é um gigante Tubarão Que foi extinto Vamos se aproximar Aqui dele Tranquilo Ó É chegar e atacar Ali ó Meu amigo Tá atacando Também Aí Sacode Sacode Matei Eu vou morrer Ah não tem como sair aqui Fuge 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 Vaza 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 Caramba Quase que eu morri Sobe 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 Aí dá um pulo Saltitante Vamos quebrar Essa parede aqui Pra uma melhor estratégia A gente fazer Ó Estamos chegando perto Dos mergulhadores Eu vou chegar por trás deles Ah lá Estão ali ó Ah lá Estão até brilhando Pra mim já Aqui ó Por aqui eu já consigo pegar O meu amigo vai pegar eles ó Aí pegou um Ah Eles desceram aqui ó É virar e pegar Ai Ai caraca Bati Peguei Mata Vaza 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 Aí Aí É assim que se caça Com um tubarão branco Fih É atacar Morder Matar ali mesmo Pros amigos presenciar E sair correndo Se a vida tá boa Você continua Aqui É assim que se caça Com um tubarão branco E eu peço desculpas Se eu tô atacando Fico quieto Normalmente eu falo né Mas eu tô tentando Me concentrar Ó Aqui 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 Ai Levinho também Filho Ai Vaza 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 Minha vida Minha vida tá muito baixa Mas tudo bem Tem algumas focas Pra eu poder regenerar Minha vida Mas eu não gosto De usar elas não Tá atacando Meu amigo aqui ó Vou pegar Os que tão Desse lado Ué Sumiram Ah tão ali Mataram meu amigo Não Maldito Vou matar vocês também Peguei Na boca Matei um Tem um aqui em cima Me matando Não não Tá do outro Nossa sumiu Do nada Vou matar esse aqui ó Mirou e foi Não era esse Ah Morri Pra Coral Submetralhadora É Esqueci Mas era uma Meio que uma Amor Meus queridos O vídeo de hoje Infelizmente Vai ter que ficar por aqui né Mas eu espero que vocês tenham gostado Por favor Deixa o seu like Ok Pra poder Saber que você tá gostando desse conteúdo Inclusive o youtube É Divulgar né Mais os vídeos aqui do canal Se inscreve no canal Você que é novo ok Compartilha aí Com seus amigos O canal ok Se vocês gostaram de dips Deixa aqui nos comentários Porque se vocês gostarem No próximo episódio Vamos ver aqui A caça Ao megalodon Que eu também tô muito ansioso Tá Não só esses Mas também outros modos aqui Do dips Mas é isso Ok E minhas redes sociais Do canal Tá aí na descrição E também o download do jogo Também tá na descrição E eu tenho certeza Que vocês vão gostar desse jogo Então valeu Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto